Olá, eu sou o Pedro e seja bem-vindo ao curso de Power Query. Neste curso você vai aprender a mexer com a ferramenta que é uma das mais conhecidas quando o assunto é tratamento de dados. Até porque ela já tem um bom tempo de caminhada e vem se demonstrando cada vez mais forte com o passar dos anos. Antes de começarmos o curso, eu peço a sua ajuda para você deixar o gostei. Se você não é inscrito também, inscreva-se no canal e divulgue esse curso nos grupos, para a sua rede de amigos, porque a ideia é alcançar o maior número de pessoas possíveis. Lembrando que como ele é totalmente gratuito, a única forma que você tem de me ajudar realmente são essas formas, divulgando, deixando o seu gostei. E isso para você não vai custar nada. Dito isso, vamos para uma breve apresentação minha e da ferramenta. Então, falando um pouco sobre mim, eu me chamo Pedro, sou formado em gestão de TI, me formei em 2014, e sou pós-graduado em Business Intelligence e Analytics, me formei em 2020, ali perto da pandemia. Eu tenho algumas certificações na área, tanto de Power Platform, Acer, a parte de dados, inteligência artificial, Office 365, e de segurança também, tá? Já passei por empresas como a Claro e o Einstein, que é a empresa com a qual eu estou hoje. E tem minhas redes sociais aí, para você também fazer uma network comigo, você pode me adicionar lá, que eu estou sempre interagindo. Agora, falando um pouco sobre o Power Query, por que você deve aprender o Power Query? O Power Query está presente em diversas ferramentas da Microsoft, tal qual o Excel, o Power BI, o Dataverse, o Azure Data Factory, Power Apps, ou seja, é uma ferramenta que, se você aprende ela, você consegue aplicar em diversas outras ferramentas, ou seja, a sua curva de aprendizagem reduz de forma significativa, porque é uma solução que você já conhece, que você já está acostumado. No Excel, desde o Excel 2007, ele já estava disponível lá, como um plugin que você tinha que instalar, e depois disso a Microsoft veio enraizando, nos anos seguintes já passou a estar disponível de uma forma nativa no Excel, e quando em 2015 surgiu o Power BI, ele já trouxe consigo essa ferramenta, que é uma ferramenta própria para tratamento de dados. E quando a gente fala de tratamento de dados, tem outras ferramentas no mercado, tal qual o Naime, Pentaho, entre outras que eu poderia citar aqui, o próprio Python tem a biblioteca Pandas, que é para análise e tratamento de dados. Então, é uma ferramenta que vai te ajudar a introduzir-se no mundo de dados, e também ela é fácil de se utilizar, e por baixo dos panos ali, ela utiliza como base a linguagem M, que é a linguagem de programação, que está por baixo do Power Query, onde muita coisa você vai conseguir fazer de maneira visual, porém, outras você vai ter que usar códigos. E quando eu falo de tratamento de dados, a parte de ETL, a parte de ETL é composta exatamente por exportação, transformação e carregamento de dados. E esses dados, posteriormente, eles se transformam em relatórios interativos, que são os dashboards, onde você vai consumir através do seu navegador, através do mobile e etc. Então, o Power Query está ali na parte justamente da transformação dos dados, está ali no meio desse processo. Então, dito isso, essa pequena introdução sobre a ferramenta, no próximo vídeo, nós iremos conhecer o ambiente do Power Query, utilizando o Power BI. Vale ressaltar que esse curso, ele será totalmente baseado no Power Query do Power BI. Por que eu digo isso? O Power Query, ele tem pequenas diferenças, conforme a ferramenta. Então, o Power Query do Excel, para o Power Query do Power BI, ele vai ter diferenças sutis. Mas hoje em dia, o mais completo, é o do Power BI. Então, quando você precisar usar no Excel, você vai lidar com limitações apenas, que são pequenas limitações que você vai ver ali na ferramenta, mas nada que vai comprometer o seu desempenho. Então, o Power Query do Dataverse, por exemplo, ele é um pouco diferente do Power Query do Power BI. Pouca diferença. Por isso que esse curso, ele vai ser baseado no Power Query do Power BI, que é o mais completo que nós temos hoje. Ok? Então, nos vemos na próxima aula. Então, vamos lá.